Olá, meu nome é o canal do Fator do Yacht e dando continuidade ao torneio do Cine Scass. Hoje teremos a batalha de Rap do Scannou e é MT Games vs o Suya Seira. Então vamos lá, começar pelo do MT Games em 1, 2, 3, 3. Essa é a força que emana, esse é o poder do leão, mas toda linda tem uma história tão pértil bem de atenção. Fui humilhado, maltratado, era incapacitado, abri o braço do meu irmão pelos meus pés, fui condenado. Todos me viram como monstro e queriam me matar, então a Rosa foi a única que veio me salvar. Depois de anos descobri que eu não era um ser normal, eu tinha ali dentro de mim uma força, desculpa o não. Ao meio-dia os inimigos vão se apavorar, mais forte que o capitão, não pode duvidar. Ocupo o topo do escaneado, orgulho, o primeiro que diz o mal-norte, escando. Ao meio-dia os inimigos vão se apavorar, mais forte que o capitão, não pode duvidar. Ocupo o topo do escaneado, orgulho, o primeiro que diz o mal-norte, escando. Escanor, vence! O mandamento da verdade é melhor apagar uma chave Pra seres que são supermos, não pra seres fracassados Estrengue no meu poder, minha presença causa pavor Pena é o que sinto no final e ainda saio vencedor Só um golpe é necessário pra nomear e se bater E acha que é superior, sinceramente eu vou Você disse o best-mobile, por isso irá pagar Porque se ajoelhou no chão, uma moeda foi pegar Meu brilho ofusco, mal respondesse o orgulho Provando que eu sou sublime, imponente, superior A terra, a água se evapora, a terra se enche a pressão O inimigo fica no chão, essa é a fúria do leão É um poder descomunal, que assusta até mandamento Carregando o machado como uma forma de julgamento Quem decide é que sou eu, quem disse que o comando é teu E o pecado foi a chave, que era mais forte do que eu Com nenhum dia os inimigos vão se apavorar Pode que o capitão, eu vou nem duvida Ocupo o topo do escaneiro do orgulho O primeiro e três, o maior Lorde, escando Meio dia os inimigos vão se apavorar Mais forte que o capitão, eu vou nem duvida O topo do escaneiro do orgulho O primeiro e três, o maior Lorde, escando Acabou, acabou, agora vamos para o do Sui Acerta, em 1, 2, 3, já. E acertando o mic, yeah. Um evento do Sidney Scassio nos Bits, tornei o Geek. 2018, Wolf, Iagami, AMV, yeah. Pode crer. Filho mais novo do rei criado para ser forte e bondoso. Eu sou de uma família nobre, pertencendo a um reino de castelho. Por receber muita atenção e carinho em meu irmão desperto-se. Homens por anos, sofrendo nunca, revidando-me, batendo com graveto. Dizendo odiar meu nome, me chamando de fraco. Cansei desse tipo de tratamento, segurando seu braço, decido. Vou revidar, poder desconhecido a despertar seu braço. Eu vim a quebrar, ligando pelos pais, considerado um monstro. Por todo eu sou subjugado, mas não vai ser aqui. Terminará o meu legado, por uma jovem moça. Eu sou ajudado. Rosa é seu nome e por mim sempre será lembrado. Viajando e destruindo monstros e criaturas. Ajudando quem precisa. Eu conheço Merlin e Meliodas. Me juntando ao servo em pecados capitais. Representando o orgulho em mim. As nossas tenham tatuado o símbolo do leão. Contra meus inimigos não tenho perdão. Eu rompo as personalidades à noite. Sou fraco e frágil. Durante um dia pega a diferença. Meu corpo sofre grande mudança. Não me esquecendo por mel e sou apaixonado. Demonstrando meu sentimento. Escrevendo poemas, tento impressioná-la. O nome do meu bar é a prova. My Sweet Google Love. Aqui não é DBZ, mas o orgulho eu venho assim. Ergendo meu braço, eu me detraro. Estou no topo de todas as raças. O humano da força monstruosa. O líder dos vampiros, Dente Burgo. Venho a me subestimar. Facilmente com o meu poder. Vou te subjugar. Em time, sunshine, galã de tiras. Mão do meu machado sagrado. Vida só por mim. Pode ser usado. Você é fraco. Pague pelo seu próprio mandamento. Meira-se lá. Queime de dentro para fora. Com o fogo que minha alma emana. Estarossa seu mandamento. Isso não funciona. Não consigo sentir ódio de um ser tão fraco. Peço perdão por ter nascido no meu mundo. Nem meu capitão aguenta comigo. Meio dia em ponto. Eu to no auge. Poder ao máximo por um minuto. O suficiente para destruir qualquer adversário. Eu sou o Scanor. O pecado do orgulho do leão. Acabou. Caraca, meu. Tá difícil, cara. Tá difícil. E o mesmo beat, cara. O mesmo beat. Eu achei que o beat do MT ficou mais alto que a voz. Principalmente na parte do refrão. Mas ficou muito bom, cara. Também do MT. O Suyaceta mandou bem demais também, cara. Eu não imaginava que ia ser o mesmo beat, cara. Mas tá tão difícil escolher, cara. Mas eu acho que eu vou escolher o Suyaceta, cara. Porque a voz prevaleceu melhor no beat, né. Mas os dois rap ficaram muito foda, cara. Mas pra mim o Suyaceta ganhou essa batalha só por esse detalhezinho aí da voz e do refrão também. Ficou muito foda. Só que o beat tá muito alto no refrão. E pra mim, assim, com uma dificuldade muito grande, eu vou preferir o Suyaceta também. E mandou bem demais no finalzinho ali. Cara, muito foda, muito foda. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal. Compartilha pra gente chegar aos 800 inscritos aí. E os links vão estar na descrição. Vai lá, confere. E até o próximo riente.